Olá, meus queridos irmãos, a par de Crítios Jesus, é com muito carinho que eu quero compartilhar uma mensagem da parte de Deus com você. Já quero também te pedir algo, para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para que você seja avisado sempre que postarmos um vídeo novo. Bem, hoje nós iremos falar a respeito do que está escrito em João capítulo de número 14, do versículo 16 e 17, que está escrito assim. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. A amizade com o Espírito Santo é de extrema importância para cada um de nós. Não tem como viver sem uma vida, onde você precisa olhar para ele e entender que ele é um amigo, que quer te direcionar, que quer conversar com você, que quer fazer parte do seu dia a dia em todos os momentos. Mas, talvez, você tenha dúvida de como desenvolver esse relacionamento. E nós precisamos entender que a amizade com o Espírito Santo de Deus, ela precisa partir de um princípio. E esse princípio é o conhecer. Você precisa conhecê-lo de verdade, precisa buscar se achegar a ele, entender que ele está perto, que ele deseja cuidar de mim e de você. ouvir que ele existe ou a saber que alguém viveu uma experiência com ele. Mas eu passo a desejar também viver uma experiência que faça com que o meu interior seja transformado, com que a minha vida e o ministério pessoal sejam transformados. E esse conhecer te leva a cada vez mais se desenvolver. O nosso caráter, ele é automaticamente alcançado para uma nova transformação diária, quando eu o conheço. Quando eu conheço o Espírito Santo de Deus, as minhas atitudes passam a ser deixadas de lado. Eu já não quero mais agir da minha forma, eu já não quero mais agir das minhas maneiras. Eu já quero agradá-lo, porque, afinal de contas, agora eu estou desenvolvendo uma amizade com alguém, aonde eu irei olhar e ele vai apontar, ele vai me levar a enxergar a pessoa de Jesus. Este conhecer, este início de amizade é muito importante, porque ele vai forjar o seu caráter. Ele vai fazer com que o caráter de Cristo seja uma realidade em você. O segundo passo, depois de conhecê-lo, você passa a desenvolver o relacionamento com ele. Lembre-se, uma pessoa que tem relacionamento, não necessariamente ela terá uma intimidade, mas todo aquele que já tem uma intimidade com o Espírito Santo de Deus, ela sabe como é importante o relacionamento, porque ela já passou por esse processo de conhecer, se relacionar e ter intimidade. Quando você tem um relacionamento com ele, depois de conhecê-lo, esse relacionamento já passa a ter uma profundidade maior, porque, afinal de contas, você já sabe aquilo que o entristece, você já sabe aquilo que as suas atitudes geram dentro dele, tristeza, aquilo que, literalmente, quando você vai fazer, você vai praticar, vai cometer, o Espírito Santo olha para você e diz, filha, filho, eu não criei você para isso. Você, literalmente, não precisa fazer isso. Você já consegue entender que aquilo não agrada ao Espírito Santo de Deus. E esse relacionamento, ele começa a apontar e ser desenvolvido para uma intimidade. Na intimidade, tudo muda, porque na intimidade, literalmente, você, antes de tomar qualquer decisão na sua vida, por mais que no relacionamento você pergunte a ele, por mais que no relacionamento você esteja sempre atento àquilo que ele quer, o que vestir, o que comer, aonde ir, na intimidade, tudo isso faz parte e ali você passa a desenvolver algo contínuo, ou seja, você passa a estar atento dia e noite à vontade dele. Você já não vive para si mesmo, você conhece aquilo que está dentro dele, porque, afinal de contas, ele passa a manifestar a você a vontade dele para o meu e o seu dia a dia. A intimidade, ela gera dentro de nós um crescimento incrível para que nós venhamos, literalmente, entender as nossas atitudes como atitudes que entristecem ou como atitudes que agradam ao Espírito Santo. E quando você busca viver essa amizade com ele, a sua vida será transformada. E é algo interessante que nós precisamos entender que a maior dificuldade das pessoas em desenvolver amizade com o Espírito Santo é por causa dos bloqueios emocionais. Enquanto que uma amizade terrena, muitas das vezes, você conhece uma pessoa, se relaciona com ela e tem uma intimidade, é uma pessoa que você considera um amigo, uma amiga, e, de repente, aquela pessoa atrai você, aquela pessoa traz sua confiança, mente para você, e você fica desapontado porque, afinal de contas, você colocou toda a sua expectativa, os segredos que você compartilhou e parece que nada daquilo teve efeito, foi suficiente para aquela pessoa, literalmente, valorizar o quanto você confiou nela. Já que o Espírito Santo é diferente, ele nunca vai trair você, ele nunca vai mentir para você, ele nunca irá abandonar você, e foi isso que Jesus disse no versículo 16 e 17, no capítulo 14 de João. Ele estará conosco para todos sempre, e nós precisamos entender que, literalmente, às vezes o bloqueio de não querer confiar nele está pelas lembranças daquilo que um dia alguém fez comigo, quando eu decidi confiar. É tempo de você entender que ter amizade com o Espírito Santo vai forjar dentro de você algo que nos faz crescer dia após dia. Ser amigo do Espírito Santo te faz entender aquilo que tanto agrada a Ele, aquilo que tanto faz com que o nosso caráter, a nossa personalidade, seja forjada e se pareça com a de Jesus, até que nós venhamos ter um encontro real com a pessoa do Pai. E é necessário que, literalmente, o meu coração se comporte dessa forma. O meu coração não crie bloqueios, e eu busque, de alguma forma, viver longe dele, para que as lembranças daquilo que um dia eu vivi possam me machucar. É necessário que eu, como um papel em branco, comece tudo novo, mas agora inicie um relacionamento diferente, um relacionamento que, literalmente, eu posso confiar, uma amizade que vai gerar intimidade, mas que o primeiro passo é conhecê-lo. Nós precisamos conhecer, nós precisamos buscar conhecer, saber quem Ele é de verdade, para que isso mude em nós, aquilo que no nosso coração, muitas das vezes, é uma grande barreira que nos impede de buscar conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. É tempo de nós abrirmos a nossa mente, o nosso espírito, para que Ele faça morada e para que Ele nos direcione segundo a vontade dEle. Eu quero te convidar, com muito carinho, a desenvolver esse relacionamento, a desenvolver essa amizade com o Espírito Santo, de agora em diante. Pergunte para Ele o que comer, o que vestir, pergunte para Ele o que Ele deseja que você venha a fazer nesse dia, para que essa amizade cresça, se desenvolva, e, literalmente, você possa entender de hoje em diante. Você nunca esteve e nunca estará sozinho ou sozinha. Ele sempre vai estar buscando, chamar a sua atenção, para que você possa estar todo o dia junto com Ele. Em todas as coisas e em todos os lugares onde você estiver, Ele deseja que nós venhamos estar com esse desenvolvimento contínuo de uma amizade, de um relacionamento e uma intimidade para com Ele. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o seu ministério, sua família, e que você possa desenvolver esse relacionamento. Não esquece, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E se esse vídeo foi útil a você, tocou sobre a sua vida, compartilhe ele com alguém em nome de Jesus. Um grande abraço, fiquem todos na paz. Tchau, tchau.